Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... É importante fazer uma retrospectiva histórica, porque tem dois acontecimentos importantes na América Latina. Um é o suicídio de Vargas e com ele morre o Projeto Nacional, que foi também uma visão equivocada da burguesia de que seria possível construir um Projeto Nacional. O outro acontecimento, logo na sequência, foi a derrubada do governo de Perón, também na Argentina, assumindo o Arambuja, que é um governo militar que depois o anterior. E ali também morre o projeto de ter tentativa de construir um Projeto Nacional na Argentina. Então é importante falar sobre esses dois momentos para chegarmos a jangular. Nesse íntere entra, eleito em 1956, depois da morte do Vargas, a eleição do Juscelino Kubitschek, que criou uma mística, um mito de desenvolvimento, que na realidade foi uma entrega total da soberania nacional que estava tentando reconstruir anteriormente, a capital internacional. E dentro desse contexto, que no período anterior tinha desenvolvido grandemente as forças produtivas, criou uma situação no Brasil de um conflito social intenso, de luta de classe intensa. E é nesse contexto que o Jango Goulart vai ser eleito. E o parceiro dele na campanha era o Lott, o general Lott e o Jango. Só que tem que o vice e o presidente serão eleitos separadamente. E foi uma das primeiras eleições que eu participei, a primeira, e acabei voltando, por incrível que pareça, no general. É uma ironia da história, mas tem um significado, tem a sua importância. Porque o Lott já tinha impedido três golpes militares. 11 de novembro, Jacaré Acanga e o projeto do Aragaça. Então, aquilo foi uma maneira de, votando nele, a gente retardar o golpe, né? E nesse contexto que o Jango Goulart assume, né? Mas perdeu a presidência do Lott pro paulista lá, Jânio Quadros. Nesse contexto, o Jango Goulart acaba renunciando e cria uma situação muito peculiar no Brasil. É daí que surge o movimento de Brizola contra uma sublimação contra não posso do Jango. E qual a importância do Jango no breve período de governo dele? O Jango era um cara, apesar de ser um cara da burguesia e ser um cara da classe dominante, ele teve a percepção importante para a época de que você atuar num contexto histórico de socialismo versus capitalismo versus imperialismo americano, ele foi um cara capaz de perceber que era importante articular uma terceira via para tentar resgatar aquele projeto do Getúlio anterior. E essa é a importância dele. E aí que ele atua, junto com Tito da Yugoslávia, junto com a Índia, junto com Nássia do Egito, na tentativa de articular um bloco que veio a chamar Terceiro Mundista. Por quê? Porque era onde a possibilidade do Brasil fazia uma articulação da produção industrial brasileira e da troca entre esses mercados que daria uma substância muito importante ao Brasil. Então esse é um elemento importante do contexto do Jango lá. O segundo foi as reformas de base, a reforma, o projeto de remessa de lucro posterior, e a reforma agrária que ele criou com o projeto de todas as terras à beira das grandes rodovias, ali fazer a reforma agrária. E é nesse contexto de uma situação de luta de classe intensa, tanto no campo, na cidade, em função de uma transição que operava no Brasil de um país agrário para um país urbano, que, então, esse conflito que vai desaguar no Comício da Central do Brasil, que é importantíssimo em função da um número de pessoas aglutinada em termos desse projeto. Para vocês terem uma ideia, eu nessa época saí do Rio para estudar em Juiz de Fora e só lá na região, né, e pessoal que vinha principalmente de Minas e Goiás, nós conseguimos colocar no Rio de Janeiro mais de 300 ônibus, né. Só de Juiz de Fora foram uns 40 ônibus, né, que fomos para o Comício da Central. E nesse Comício da Central, foi justamente esse comício que vai despertar na oposição, né, em função da intensidade, da densidade desse comício, que vai, então, influir de maneira significativa na decisão de fazer o golpe. Então, esse é o contexto em que o Jango assume e o contexto também onde que depois, logo em seguida, vem um golpe de 64. Nessa época, eu participava do movimento estudantil e do movimento operário, porque era uma cidade que tinha três categorias, militar, estudante e trabalhador, porque é uma cidade industrial. E, ali, nós desenvolvemos uma atividade, tínhamos grupos de estudos e foi nessa época também que criamos e participamos do Grupo dos Onze, que, no grupo com o qual eu estava incluído, era liderado por um tal de Estagioro, que era um comunista e os outros eram pessoas nacionalistas. Então, o grupo compunha de quatro comunistas, né, e sete nacionalistas. Então, era um momento importante que nós estávamos desenvolvendo toda uma campanha contra a... Saímos pro interior, nas cidades, fazendo pichação e tal, onde o trabalho da UNE era muito importante, né, o TCC da UNE, e fazíamos a campanha que Mineiro só dá uma safra, e todas essas... Eu saquei o que estava vendo na economia brasileira em função da política desastrosa de Oceano de Grosheque. O golpe nós já vínhamos discutindo desde 1958, né, em função de que nós queríamos entrar para a esquerda. Mas, nesse momento, o Estagioro, que era um cara ligado, a organização falou, olha, não é o momento de vocês entrarem, tem uma crise profunda interna, porque tinha surgido o Congresso na Rússia, onde surge a figura do Korshoye, que faz as denúncias. E criou, então, um clima interno de luta muito intensa, e falou, olha, não é o momento. E aí, nós que estávamos articulados com o ONE, quando não houve reação, porque o nosso projeto já tínhamos reservado grana suficiente para ir para o Paraguai e depois voltar para o Rio Grande do Sul, se houvesse resistência lá. Mas, como não houve resistência, a única possibilidade foi dispersar. Aí eu me refugiei no interior, né, e fiquei lá clandestino dois anos. Eu só apareci já em 66. A primeira coisa a colocar é que o Jango não tem nada absolutamente a ver com Lula. Apesar de ser um cara da burguesia, era um cara qualificado, avançado, né, e que tinha uma empatia muito grande com a massa verdade, né, porque já estava na política há muito tempo. A diferença é fundamental que, naquele momento, apesar de ser um projeto reformista, né, dentro daquele contexto da conjuntura da época, de uma intensa luta de classe, entendeu, que foi travado. E nesse aspecto, o Jango era muito, muito mais avançado do que o Lula, porque foi capaz de antever a importância de articular esse projeto, que é o projeto terceiro mundista. que eu já disse e já me referi, articulado por Nasser, pelo próprio Jango, pelo Tito da Iugoslávia, pela Índia e etc. Então, hoje, né, o PT, o Lula, não conseguiu articular nada a não ser com um grande capital. Essa que é a diferença. Mas aí tem um problema. O problema foi que, no caso particular específico dessa conjuntura, o PCB havia errado na sua análise do caráter da Revolução Brasileira, de ter duas concepções da burguesia, uma burguesia progressista e outra burguesia reacionária, né, o duplo caráter da burguesia. E, diante desse projeto, quando ele se aliou à força do Jango lá, na realidade, não preparou a organização para resistência. Estava totalmente despreparada. Então, isso também influenciou a decisão do Jango de não fazer a resistência. É uma coisa que, aparentemente, não tem muito a ver, mas tem. Porque se ele sentisse que era possível fazer um confronto e estivesse organizado, ele seria premido por essas forças, entendeu? Porque essas forças podiam forçá-la a tomar uma decisão, né. Mesmo que se ele não tomasse, outros tomariam, né, como o Brizola, que era muito mais radicalizado. Então, não havendo essa condição, né, nós fomos derrotados aí mais uma vez por nós mesmos, no sentido de que não estavam preparados para o golpe. Aí é preciso fazer outro resgate histórico. Nós, após sermos derrotados na resistência, né, na década de 60, né, essa derrota que já tínhamos sofrido anteriormente com o golpe, né, e a dispersão das forças de esquerda, que se fracionou, eram 40 organizações que não conseguiram fazer um projeto unitário. Então, a resistência foi muito difícil. Mais uma vez, aquele velho problema, se você não organiza, né, se as direções não estão qualificadas e organizadas, a coisa não avança. Por isso que é importante construir o sujeito político e construir uma teoria revolucionária, né, para nesses momentos você estar em mínima condição. E aí, o que que aconteceu? Nós, então, você veja que a resistência ao golpe retardou profundamente. Porque houve, então, as frações da divisão da esquerda, né, mas nessa conjuntura de uma desagregação. E as direções não foram capazes de unificar esse movimento, né. E isso aí teve uma consequência ao longo da história até hoje, né, que nós ficamos desarmados. E depois um projeto desastroso que seguiu. Porque apesar de termos, depois de tudo isso, e depois da anistia reconstituído à esquerda, né, ela, uma parte dela que foi derrotado entrou para o PT, e sabíamos que no PT nunca seriam partidos revolucionários, mas poderíamos manter uma atenção permanente interna com um partido que agora tinha uma massa considerável de trabalhadores. porque a esquerda, o PT era formado pela ala da progressista da igreja, pelos sindicalistas, né, que é bom que se diga despolitizados, né, naquele momento, embora fosse combativos, e a esquerda que tinha sido derrotado. E na luta interna, nós acabamos sendo caçados dentro do PT, né. E, para você ter uma ideia, quando surge, então, a transição da ditadura para entregar o governo militar em função da própria crise, que ela foi muito mais responsável para o militar entregar o poder do que propriamente uma resistência nossa, mas que naquele momento cresceu muito, e aí nós defendíamos que era necessário implodir a transição conservadora, que era preciso de fustigar permanente o capital, que se eles conseguissem fazer a transição conservadora, nós teríamos mais longos anos aí para sofrer. Então, esse é o contexto que nos leva hoje, depois de 20 anos de manipulação das massas pelo PT, o despreparo total da classe trabalhadora que nos encontramos hoje nessa situação. Música